E aí jovens, firmeza, começando aqui mais um Far Cry 4, diretamente onde paramos Estão a caça Oh caramba, tenho que desvazar minha mochila Vou jogar o bilhete da minha mãe fora No último capítulo fizemos uma parte da missão da história e nesse liberaremos alguns postos avançados Pegaremos alguns itens e seremos felizes para sempre Vou tirar um pôster aqui Bom, o posto está bem perto, acho que vou a pé mesmo Acho impressionante como essa metralhadora é forte, ela mata os cara muito rápido e essa pistola aqui Para mim deveria ser rápida, mas acho que ela é uma 32 Faz um pouco de sentido até Pior que eu liberei os itens, ela não chega a matar os caras, é isso que eu ia falar Eu peguei mais espaço na mochila, graças a Deus É, que eu preciso de aqui Mas eu não tinha Tá Peixe demônio Peixe demônio Isso é uma maravilha Peixe demônio deve ser uma piranha ou coisa do tipo Então, como eu estava falando, minha pistola aqui é a 32, que é de assinatura, não é uma convencional Ela... Ela... Cara, quase não mata, tá ligado? Só tem que dar 3, 4 tiros com ela Para mim seria um revólver, né? Um revólver normalmente é... Um pouquinho mais... Dá um pouquinho mais de dano, mas eu estou achando que é uma 32, então... Não é sentido não estar dando um dano Bom, eu vou ter que... Eu vou ter que ver o que que eu posso provocar aqui Para foder muito eles Eu não tenho nada Por que que é? Por que é? Por que é? Por que é? Por que é? Cuidado! Cuidado! Jogando comida lá Jogando comida lá As abelhas tudo puta Tomara que elas não me vejam Aquele cara voltando Jogando uma granada Ele tomou um shot de sumiço Eu não me vejo cara Peguei isso aqui A gente vai descer Estamos indo até aí agora Deu ruim Não conseguiu me ver cara Sendo que eu não apareci O cara deu a volta inteira em mim Não conseguiu nem me ver Ah beleza Pelo menos eu voltei De perto do local Pô E por que eu joguei certinho Eu joguei o Puta Tô sem carne agora Só que eu perdi as carne Só que eu perdi as carne Assim Seja Segundo Pá 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 O que é? Isso é um tiro! Lá vai, sua revolução! Lá vai, sua revolução! Lá vai! Estou orgulhoso! Vamos lá! Em meio minuto estamos aí. Estamos chegando pela estrada! Vamos acabar com ele! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai, sua mãe! Não tem confesso! Lá vai! Vou embora! Foda que eu não tenho nenhuma arma silenciosa né, e também não tinha nada para me ajudar ali, eu fui fazer isso aqui sem nada para me ajudar. Podia ter entrado, tentado ir sorrateiro, mas, cara, isso é foda matar esse cara. Bem-vindo à luta, irmão. Fique à vontade para derrubar mais postos avançados para o caminho dourado. Pô, tem uma missão de caçar animais. Cadê? Cadê a porta? Estou falando com o AJ Galley? Quem fala? Não posso explicar. Me encontro no meu estúdio, depressa. São animais raros. Não sei o que fazer. Tenho medo de ser ravissada e errada para cá. Por favor, me ajude. Sou um refém. Não tem nada para buscar no meio desse cara? Me salve, por favor. Pera, deixa eu só pegar a munição aqui. Nova arma desbloqueada, outra arma de assinatura. Faltou um pouquinho. Lopardo das neves. Eu preciso de quanto para comprar essa arma? Pistola escopeta. What the fuck is that? Ah, eu preciso de uma arma silenciosa, cara. Um arco, talvez? É uma orca que eu já tenho. Não vou gastar dinheiro para o outro não. Muito longe? Não. Eu acho tranquilo, cara. De ficar fazendo, tipo, fazer todas, sabe? São legais, tinham missões parecidas assim no Far Cry 3 Consegui? Nem vi, todos os refeiços foram salvos, nossa os caras erraram todos esses tiros Os projetos não estavam amarrados Esse cara parecia um cara do Far Cry 3 Ah, deixa eu ver, aqui a gente está em névoa, não vou... Não sei se vale a pena Cara, eu lembrava que tinha dois acampamentos aqui bem perto Hoje só tem um E aí A gente está em névoa, você está sintonizado na rádio Kirachi, livre com o Rabi Rei Hana É uma coisa que eu percebi recentemente que quando eu tomo modo automático eu posso acelerar ainda, pra ir mais rápido E se ficar todo cheio com o espírito, seja na verdade, um usar heroína É pra se pensar, sabe? Aqueles idiotos devem estar aproveitando Legal a quantidade de casa que eu consigo abrir, as casas elas não são iguais umas às outras Ela me demonstra um bom trabalho, parece Tá, não vou ficar lendo todas as mensagens, senão a gente não prossegue Opa, essa aqui eu nunca fiz Olha, já pararam porque eu deixei o carro ali Muito bem Agora só precisamos levar esse caminhão ao lugar certo Esse aqui não tinha no Far Cry 3, mas tinha no Far Cry 2, cara Roubar a carga Cadê o local de entrega no seu mapa? Com algo pra vocês pensarem, não quero estragar a sorte Peraí, onde ele falou? Peraí que eu não tô vendo Cadê o local de entrega? Podemos que eu tinha que ir pra um posto, né? Posto avançado O caminho dourado contou algumas histórias e retomou os postos do Exército Real Menos regiões com os capangas de botas de cano alto de Pagan patrulhando, que é uma coisa comum Eu acho que ela não posta, não Eu acho que ela não posta, não Chegou Meu irmão Rangit trabalha com cimento Mas ninguém fez bota de cimento por isso Pé de cimento? Hum, parece uma doença Desculpa, moço Acabei de descobrir que tem um pé de cimento E como eu acredito que honestidade é essencial para qualquer tipo de relacionamento Acho que você deveria fazer teste para saber se tem também Espera, estamos terminando? Ok, eu entendo Me desculpa Bônus XP Recebos munição Recarregado Essa é a missão que eu tenho aqui pra fazer Liberte o posto avançado matando todos os inimigos De grande ponto Bônus a obter sucesso sem ter detectado ou ativar alarmes Mestre do posto avançado Que porra de missão é essa? Ah, será que é um... Desafio? É o mesmo posto, né? É tipo um desafio de liberação do posto É tipo um desafio de liberação do posto O que foi? Abelhas e assassina Eu já fiz Por quê? É isso aí, porra! Desta vez eu ouvi alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Acabem com esse rebelde! Ei, tem alguém aí? Apareça! Entendido! O que é isso? Onde você está se escondendo? O que é isso? Espalha! Espalha aí! Aí! Espalha! Ele está aqui e está tranquilo! Vamos salvar o que é isso! Encontrem a fonte do perigo e a inimidem! Tomem cuidado! Pode haver vários inimigos! Procure o arroz! Descubra se tem alguma coisa ali! Devagar! Devagar! Onde queimou a inimiga? Voltando! Meus grandes de taça! É! Uma coisa que ficou faltando aqui é carne, talvez, para liberar os animais. Não esqueça também que eu posso usar as pedras, cara! Para atrair eles para um lado e tal! Estão ganhando dinheiro! Estão ganhando dinheiro! Pelo menos é uma coisa que eu posso ficar fazendo várias vezes! Várias vezes! É uma coisa que termina! Tem uma coisa que termina! Tem uma coisa corrida também! E tem essa coisa aqui, né? Tem outra coisa! Tem outra coisa! Tem outra coisa! Tem outra coisa para te mostrar! Caramba! Você tem tudo para vender! Você carrega a coisa! Tem outra coisa! Tem uma arma nova! Ah! Tem uma arma nova! Essa aqui é uma pistola! Nem aqui, nem no inferno Enviando pedido de ajuda! Nosso posto está sendo atacado! Pedindo ajuda ao Caminho Dourado! Respondam! O que eu acho que vou ter que ficar fazendo um... salvando eles? Do nada! Vamos lá! Aqui está! O que você acha que ele está fazendo? Tem um Jornal da Piedade! Tem um Jornal da Piedade! Um Jornal da Piedade! Tem um Jornal da Piedade! O que você acha que está fazendo? O que é isso? Tava correndo, é? 8 pontos, eita porra Seringas de cura recuperam 6 barras Não tem tanta barra assim, então Barra de saúde, pessoalmente drenada Regenero mais rápido Não tem tanta barra assim Muitos pontos acumulados Agora posso montar Montar em elefantes Doideira Espera, mano Tava indo tranquilo Ah não, ta sendo atacado Aí pronto, eu tenho que ir lá e salvar todo mundo Bom, quero ver a frequência que isso vai ficar acontecendo Se ficar acontecendo direto é meio chato Alô Alô Oh, os boatos são verdadeiros Entre, entre, entre Não sei se te chamo de AJ ou Adonis Pronto Esses olhos inquietos Maxilar definido Tá bonita, tá dando? As roupas As roupas São mais do brechol do que do caminho dourado Mas posso trabalhar com isso Quem é você? Sou Mumu Shifon Alfaiate da coroa designado pelo rei de Kirat Sua alteza real, Pagan Min Mas pode me chamar de senhor Shifon É um prazer conhecer Trabalha pro Pagan Min? Trabalhava O rei e eu tivemos uma briga Ele tentou me matar e agora estou me escondendo Mas isso é história velha Falemos do futuro Kirat Fashion Week está chegando E acho que podemos nos ajudar Você precisa de acessórios E eu preciso de um modelo Gostaria que você fosse a peça central da minha nova coleção Chamo de alta costura de combate E quer que eu use essas coisas? Estas? São só experimentos Não Só os melhores trajes pro filho pródigo Estudei por anos Design racional de roupas da melhor faculdade parisiense Uma roupa deve ser útil antes de ser elegante A forma Deve seguir a função Deve seguir a função Os braços Mas isso está muito engraçado velho Vou mandar você para recolher materiais exóticos Pelas Coulos Penas Para acentuar suas características rústicas primitivas Enviarei os desenhos e as localizações Espero que seja tão bom com uma máquina de costura quanto é com armas Porque juntos Vamos deixá-lo Poderoso Não, não fique parado aí O tempo voa Volte aqui quando Tiver acabado de fazer as minhas criações Mano, que bizarro isso Tarefa de caça aos animais raros da Kirat Fashion Week estão disponíveis WTF Cara, isso aqui é uma... Ah, agora entendi É pistola escopeta Não sei porque eu fiquei com a impressão que era uma pistola ripa Agora que eu vi eu estou colocando uma bala de escopeta na arma Pedeira, você liberou missões dessa... Fechou o IK Ah, mas... Cara... Com certeza essa arma é mil vezes melhor do que a pistola que eu estava usando Não estava gostando de usar ela não Ela é muito fraquinha Eu precisava de uma... Eu quero um revólver mesmo, entendeu? Tem umas missões que eu ainda nem vi, ó Caça controle O que eu tenho que fazer para liberar resgates reféns Essa aqui, ó Canhão Esse canhão ela tinha no outro Nossa, se eu pego essa arma Cara... Se eu pego essa arma Vamos fazer uma missão lá que o cara mandou fazer? Uma das, né? Explosivos para conseguir a pele de um dragão negro d'água O peixe demônio raro Senhor Chifon, eu... Eu encontrei um desenho É algum tipo de pochete armadurada? Fico feliz que gostou Na verdade é um tipo raro de peixe demônio Eu sinto que as escamas vão voltar com tudo esse ano Tenho tamanha certeza que contratei o pescador local Para ficar de olho em um local específico do rio E garantir que ninguém roube seu prêmio Me agradeça depois Ah, obrigado Eu acho Seja bem-vindo Ele deve ter tudo o que você precisa para pescar Um barco, uma caixa térmica cheia de Shangri-La-Ger E todos os explosivos que seu coraçãozinho desejar Seja feroz, AJ Bom, vou dar uma pescada aí pelo jeito, né? Eu vou dar, né? Deixa eu dar uma pescada aí pelo chute Localização descoberta. É lógico que eu já percebi nesse jogo que essas localizações você não tem ganho algum por descobrir elas. É só uns dois pontos do mapa que você não consegue ir pra lá rapidamente, não consegue fazer nada demais. Estou louco, vou passar com uma lança granada. Então, exatamente, nossa. Não, isso aqui está. Aqui está o nosso plano. Não, eu acho que isso está mesmo. Não, eu acho que isso está mesmo. O nosso plano é um embalo. Nossa! Nossa! Olha os peixes do demonírio. Olha os peixes do demonírio! Nossa! Que bom que ele mostra no mapa, né? Ah, peixe do demônio, peixe do demônio. Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá, cara. Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá. Eu tenho a seringa pra caça. Eu não tenho um ponto de habilidade também, caramba, eu não liberei. Sabe que eu tô com a impressão que eu matei ele, mas eu não consigo contar o corpo. Foda, cara, muito de longe, cara, de cima não consigo ver, mas... Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá. Eu vou matar um pra cá. Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá. Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá. Eu tenho certeza que eu vou matar um pra cá. Eu vou matar um pra cá. parece que sumiu acho que vou ter que usar um barco de pesca que da hora mas nesse joguinho cara era para eu estar conseguindo ver algum peixe aqui cara era para eu estar conseguindo ver algum peixe aqui opa bela bela boa muito boa nossa esse peixe a 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